Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu vim aqui com um recadinho pra vocês. Meninas, olha a Black Friday que tá rolando no site do Saia de Saia. Tive que mostrar pra vocês, porque é muita promoção boa. E assim, só vai até hoje, então já corre pra aproveitar. Olha isso! Eu vou mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês. Ó, é só você entrar no www.saia.com.br E aí você vem aqui, olha, no início, ó, e clica aqui, que já vai aparecer todas as promoções. E detalhe, tá? Ela não vende só tecido. Tem roupa também na promoção. Tem Saia aqui por R$40,00. Tá muito barato. E olha os tecidos, R$9,90. Não, mas calma aí que eu vou mostrar alguns aqui pra vocês. Tem muito tecido lindo. Meninas, olha essa organza. Deixa eu clicar aqui pra vocês verem. R$19,90. Tá muito barato. E olha isso, olha esse vestido pra gente fazer com ela. Não, tá demais as promoções dela. Tá valendo super a pena. Olha isso, olha os tecidos. Como é que tem... Olha o tanto de páginas que tem aqui na promoção. Muita coisa barata. Olha essa tela coral aqui pra fazer o vestido pro Natal. R$19,90. Jacuar metalizado, R$29,90. É muito barato. Tem alguns tecidos específicos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Gente, tem um tuleboard. Olha esse tule. É lançamento e ela já colocou na promoção. Tá R$59,90. Corre pra fazer seu vestido de final de ano com esse tule. Olha essa sarja. Ela parece lycra. R$29,90. Tem muita coisa, gente. Deixa eu chegar aqui na parte das saias. Olha. Tem lã, tem malha e tem tecidos de marca. Então, aproveita. Olha essa arganza bordada. R$24,90. Tem... Nossa, é sério. Tô louca aqui. Quero todos. Um de cada um. Olha o Jacuar. Olha essa viscose. R$16,90. É nova também. Ela acabou de postar essa viscose. Olha que linda. Ó, tô ampliando aqui pra vocês verem. Tá vendo? É muito lindo. Tem muito tecido lindo aqui. Nossa. Já corre. Já faz um pacotão aí pra aproveitar o frete, né? Então, tem tecido que ela... Ó, tem vestido. Olha esse vestido tubinho. R$139. Olha esse outro aqui também, ó. De R$299 por R$189. Que página que eu tô? Que eu tô até perdida. Aqui, ó. Olha as saias. Olha as saias. Essas saias aqui. Todas daqueles modelos que vocês gostam. É um godê. E é o godê total, né? Opa, cliquei aqui. Olha cada saia. Olha essas. Ó, R$59. Tá vendo? Tá tudo na promoção, meninas. Então, tá valendo super a pena. Olha que tinha uma... Será que já acabou? Tinha saia aqui por R$49,90. Acho que se eu viajar, até acabou. Que ela começou a colocar desde ontem, né? Gente, tá muito... Aqui, ó. R$49,90. Olha que linda uma saia lápis. Olha, tem... Então, setim R$24,90. Meninas, tá muito barato. R$19,90. Olha esse setim aqui que lindo, ó. Olha, é muito tecido. Se eu for ficar passando todas as páginas aqui, vai terminar a promoção. Eu não terminei, né? Então, corre no site dela já pra aproveitar as promoções. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação, tá? Do site, lá do Instagram dela. Ela tá postando também lá no Instagram todas as promoções. Facebook. Se você tiver alguma dúvida... Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu aproveitar. Que vocês têm dúvida na hora de comprar a quantidade, né? Então, vamos supor. Olha, eu escolhi esse setim aqui. R$19,90. Tá? Aí, vocês têm dúvida no tamanho. Porque aqui só tem tamanho 1 metro e tamanho 1 metro e meio. Meninas, se vocês quiserem 2 metros, é só vocês clicarem duas vezes aqui no metro. Quiser 2 metros e meio, clica uma vez no metro. Depois, 1 metro e meio. É bem simples de comprar, tá? Pra quem tem dúvida aí no tamanho. E ela tem todas as especificações aqui do tecido. Inclusive, olha que bacana. Ela coloca também no site dela, olha. O ponto que você tem que usar, o tipo de agulha, a regulagem da tensão da máquina. Ela coloca tudo no site dela. Então, é bem bacana aí pra quem tem dúvida, né? Que ela já esclarece tudo. Então, meninas, eu só vim aqui pra mostrar essas promoções aqui do site do Saia de Saia. Porque tá valendo super a pena. Eu achei bacana compartilhar com vocês, tá? Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Mas já corre, porque a promoção, se eu não me engano, vai só até hoje. Então, já corre pra aproveitar as promoções, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha que eu trouxe aqui pra vocês. E eu espero vocês em um próximo vídeo.